A CIDADE NO BRASIL 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 Não abriu bem o trilho, mas melhor que nada. Pra quem tá no Brasil morrendo de calor e tá com inveja, tá querendo estar aqui, não que você não quer estar aqui, não é legal. É legal pras crianças, as crianças adoram vir na neve aqui, mas... Alguém desceu, tão lá embaixo aqui. É isso aí, queria mostrar pra vocês como é que tava a situação da neve aqui bem funda. Chego ali no mercado e volto rapidinho, antes de escureça que já tá bem noite já, quase. Chego! 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 Chego, chego! Chego. 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 Bola de neve grudada na árvore. Tá bom isso aí, dá pra ver como é que tá a situação. Obrigado.